Oi gente, pra quem me conhece já de outro canal, o meu nome é Luiz E eu sou im Honda Mas pra quem não me conhece, meu nome é Luiz também Gente, eu tava aqui cuidando da minha morte quando de repente eu cair, levei um tiro Mas esse canal aqui é outro, então vamos falar sobre esse canal Eu decidi fazer esse outro canal, só direcionado para as coisas que eu sou fã, e as coisas que eu sigo, e as coisas que eu gosto. Se você reclamar, eu vou até fazer uma camisa com uma fã-arte de Larry. Ups, já fiz. Se não gostar, eu até revelo uma foto e coloco no porta-retrato pra colocar aqui no quarto. Ups, eu já fiz. E tudo isso pra dizer que não importa o que você ache, Larry é real. Zian é eterno. Só resta mesmo aceitar. It's the place that fills the tears, the place you lose your fears, yeah, reckless behavior. Lauren curtiu foto Cameron. Lauren diz que foi sem querer. Lauren descurtiu foto Cameron. Lauren curte foto Cameron. Lauren manda pararem de marcá-las nessas merdas. Lauren descurtiu foto Cameron. Lauren terminava os textos pra Camila com love you. Lauren terminava os textos pra Camila com thank you. Lauren nem escreve mais textos pra Camila. Tira a casaca, bota a casaca, yo-yo, it's Cameron-o. Tira a casaca, bota a casaca, e eu... Eu sinto longe o cheiro de couro. Eu sempre fui aquele tipo de fã bem louco. Daquele bem louco mesmo. Eu tô no trabalho ainda, e esses viatos resolveram lançar o clipe agora. Esperado, tô tentando arrumar alguma coisa pra fazer, aqui eu não tô conseguindo. Cadê o limite, One Direction? Cadê? Cadê o limite? Tinha necessidade do Nair usar óculos no clipe? Não tinha, gente. Não tinha necessidade dele usar óculos. Não tem necessidade, eu uso porque eu não enxergo, não enxergo. Tô enxergando agora. Agora eu preciso do óculos. Eu preciso botar o óculos. Agora eu preciso botar o óculos porque eu não enxergo. Ele não! É só coisa pra ficar bonitinho. Eu não precisava de óculos. Teve cena Larry. Teve abraço Larry. Aí, meu Deus! Teve abraço Larry no clipe. E aí? Parem de viadagem, agora! Não se meta, Finn. Vocês da moda esses são ridículos. Eu odeio vocês. Eu odeio vocês. Harry, por favor, se acalma. Finn, vai embora. Avisa a moda esse que eu tenho tudo sob controle. Ok, pequeno Louie. Confiamos em você. Gente do céu, saiu o clipe de Flex, gente. Saiu o clipe de Flex. Saiu o clipe de Flex. Não é que a gente vai se recuperar desse clipe, gente. Não tem como se recuperar. E aí aparece a Lauren, gente. A Lauren fazendo assim nos peitos, gente. Pela noite. Lauren, para com isso, minha filha. Pelo amor de Deus. Depois, todas elas. Todas elas dançando na pedra como se fossem sereias. SEREIAS! Agora vem a Camila. Minha Nossa Senhora Camila. Camila, não faz isso. Não roça nessa areia, Camila. Pelo amor de Deus. O que é isso? Minha Nossa Senhora. Camila. Não, Camila. Meu Deus do céu. O que é isso, gente? Meu... Olha o rabo da Camila. Niall Oran. Ele que sempre foi o orgulho do fandom. Niall nunca quis sair da banda. Nunca quis ser um garoto normal de 23 anos. Niall nunca engravidou ninguém. Niall nunca quis cuidar de idosas. Niall só queria mesmo jogar golfe. Comer algumas pizzas, talvez. E agora? Agora o Niall traiu o movimento. O Niall está beijando outras bocas. Quem não sabe do que eu estou falando, o Niall foi visto beijando uma garota. Aham. Visto. A imagem aí. Vou botar a imagem aí pra vocês verem. Todo mundo quer saber é... Sean Mendes é uma cabra disfarçada de gente? É o que nós vamos descobrir hoje. Falou! Já vou! Oi todo mundo! Gente, seguinte... Este vídeo é um vídeo super especial por vários motivos. Hoje o canal está fazendo 3 anos de existência. Na verdade foi ontem, mas eu estou gravando no dia. 22 de setembro de 2015 eu criei o canal, eu postei vídeo e... Enfim, eu nem sabia no que ia dar e deu nisso. 3 anos depois nós estamos aqui com 170 mil inscritos. Muitas histórias pra contar. E hoje eu vou contar algumas delas e a maior de todas, provavelmente, é a que sim. Você não leu errado o título. Eu vou conhecer a Camila Cabeio. Ah, você deve estar se perguntando agora, Luiz, como assim? Meu Deus, sim, gente. Todo mundo sabe, né? Da menina Cabeio, né? O anjo eterno aqui do canal que sempre me ajuda. Sempre me ajudou por aqui. Que me levou para Fifth Harmony, que também me levou para o Meet de Fifth Harmony. Me presenteou mais uma vez, né? Com o show da Camila Cabeio em Curitiba e o Meet também. A gente esperou um tempinho pra poder falar isso pra vocês. Porque eu queria que fosse um dia muito especial. E, enfim, não tem como não ser um dia mais especial do que hoje. O canal completando 3 anos. A gente acabou de fazer 170 mil inscritos. Eu tive o meu primeiro encontrinho com inscritos, né? Os imundos daqui do canal, aqui em Salvador. E eu tô super, super feliz com isso. Foi muito legal o encontrinho. Cheguei um pouco atrasado porque eu fui de ônibus e eu não esperava que demorasse tanto. Mas, deu tudo certo. A gente conversou bastante, brincou. Teve o sorteio de álbum da Camila, de álbum da Selena, de camiseta. Eu fiquei muito feliz, sério. Conhecer alguns de vocês aqui em Salvador foi muito legal. Eu sei que algumas pessoas não puderam ir. Mas, assim, eu agradeço muito a quem foi. E foi muito legal, sério. Tava super nervoso porque as minhas amigas não podiam ir comigo. Então eu tive que ir sozinho. Mas, eu encontrei uma grande nova amiga. Na verdade, até duas novas amigas. E, tipo, foi muito legal. Então, no final, acabou que foi até bom minhas amigas não poderem ir comigo. E sem falar, né? Nos imundos que também foram pra lá e a gente ficou conversando. Rolou muito papo sobre Thief Harmony, Camila, Cameron, Larry. Foi muito legal. Sobre o show da Camila, né? Sobre o meet da Camila que eu vou. Eu tô super... Eu tô, sabe? Tentando me beliscar todos os dias porque eu ainda não acredito nisso. Eu acho que eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente a Mina Cabeio por tudo que ela já fez por mim e continua fazendo. Eu jamais teria oportunidade de, sabe, ver a Camila e ir ao show da Camila. E, sabe, é muito surreal o que tá acontecendo. Eu vou começar a contar os dias e só vou acreditar mesmo quando ela estiver lá na frente dela. Porque é muito surreal. E eu quero fazer uma coisa bem especial para o meet da Camila. E, então, vocês precisam me seguir lá no Twitter e no meu Instagram, em qualquer um dos dois ou nos dois. Que eu vou mantendo vocês informados da surpresa que eu quero fazer pra Camila. E eu vou, né, contar com vocês. Vou fazer algo com que vocês também possam, de alguma forma, né, estar lá comigo. Outra coisa que eu quero dizer aqui é que vamos ter um encontrinho dia 28, né, de setembro agora, em Recife. Eu tô indo pra Recife pro casamento da minha irmã. Então eu chego lá dia 28 e só posso realmente fazer o encontrinho dia 28. Então, já também me seguem no Twitter e no Instagram que eu vou também avisando tudo por lá o local e o horário. Para o pessoal de Curitiba, nós também vamos fazer um encontrinho, provavelmente, no dia 16, né, ou, não sei, 17 de outubro. E é aí quando eu voltar lá pra assistir o show da Camila. Então nós teremos encontrinhos ainda este mês e no próximo. Eu tô muito feliz com isso porque eu gosto muito de poder ver vocês. Hoje mesmo, tipo, eu fiquei louco porque muitas pessoas eu já tinha conversado, né, no Twitter e tal. Mas eu não sabia quem era, tipo, eu não via a pessoa, né. Porque geralmente é UFC, tem foto, sabe, de outras pessoas. Então é muito legal conhecer vocês, abraçar, tirar foto, é muito legal. E é isso, gente. Eu tô muito feliz. Devo conversar a vocês que 3 anos não é fácil manter e continuar firme e forte no canal durante 3 anos. São muitas dificuldades, são muitas coisas que a gente acaba passando. Mas eu sou muito feliz fazendo isso. E eu agradeço muito a todo mundo que permanece aqui, que está aqui comigo. Durante esses 3 anos a gente teve alguns picos, né. Tem época que mais pessoas assistem, época que menos pessoas assistem. Eu sei que muita gente que assistia há 2 anos atrás não está assistindo mais hoje. Outras pessoas chegaram. Mas eu fico muito feliz em poder, sabe, estar aqui fazendo isso. Que é algo que eu gosto tanto, sabe. Que eu amo fazer. Falar sobre as coisas que eu gosto, que eu sou fã. Então, muito obrigada pra todo mundo, sabe. Que acompanha, que curte, que compartilha. Que indica pros amigos. É tão importante tudo isso porque acaba me ajudando a permanecer fazendo. Eu espero muito que eu fique mais 1, 2, 3, 4 anos aqui. Que a gente seja fã de outras coisas. Comece a gostar de outras coisas. E vá, sabe, mudando e remudando. Eu acho muito legal, sabe. A gente se conectar com coisas novas. E ainda ser fã de outras coisas. E ainda ser fã de coisas passadas. Eu acho muito bom isso. O canal me proporciona isso. E eu fico feliz de saber que existem pessoas que estão acompanhando isso. No mais, é isso. Apesar dos pesares, apesar das dificuldades. O canal só sempre me traz coisas legais e coisas boas. Eu me lembro quando eu recebi a plaquinha de 100 mil inscritos. Como eu fiquei feliz. Eu me lembro também do show de Fifth Harmony. Eu me lembro do negócio da Fanta que a gente conseguiu e eu fui. Eu me lembro de tantas coisas legais, sabe. Noites passando no Twitter, subindo tag. Dias nos stories. Então, assim, eu tô muito feliz. Completando meus três anos nisso aqui. E é isso. Mas agora eu quero saber de vocês. Há quanto tempo vocês assistem o canal? Sabe, pretendem continuar? Eu espero que sim. Comenta aí embaixo. Eu quero ficar sabendo. Se você for de Recife ou de Curitiba, sério, fica ligado. Tanto no Instagram quanto no Twitter. Que eu vou passando mais informações sobre os dias e horários que a gente vai ter em conta. No mais, a gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL